Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí jovens, como que vocês estão? Eu espero que 100% é o seguinte, vamos começar o capítulo da Lucy hoje, mano? Vamos ver como que vai ser a parada? Lembrando que ó, eu tô com alguns itens aqui dos capítulos, do capítulo da Dolores na verdade, tem até essa barra de chocolate em pó aqui Barra não, é chocolate em pó, é um negócio bem sinistro, certo? Tem alguns itens que a gente já tinha pegado com a Dolores, organizou muita coisa da hora, tá legal Uma parte positiva nossa, que a gente tem uma vantagem sobre esses espíritos maledetos, é que agora a casa tá toda aberta, entendeu? Então a gente vai ter acesso, digamos, um tanto quanto mais livre dentro da casa, entendeu? Então vamos começar o acesso, vamos começar o capítulo da Lucy, que até onde eu lembro, vamos só dropar essa bússola aqui que a gente não vai usar Ah, então capaz que nem a babá eletrônica também não, né? Pelo menos nos capítulos lá a gente não tava usando, né? Vamos começar esse capítulo aqui Beleza, jovens! Vamos começar o capítulo, né, meu irmão? Um amigo traiçoeiro, capítulo da Lucy, legal Ahn... Vamos... Mano, vocês estão ligados que o capítulo da Lucy eu já cansei de falar É um dos piores capítulos que tem no jogo Pior que eu falo assim, não é de ruim não, é de cabuloso, tá? Quem acompanhou na live o comecinho do capítulo que a gente jogou, o negócio foi cabuloso, hein? Sinistro Então, ó, já tira as crianças da sala Tira as crianças da frente do PC aí E bora lá, mano, que o negócio vai ser sinistro, beleza? Que eu lembro, tem que vir aqui Não, aqui tem que tá fechado, ó Tem algumas coisas que, né? Uai, não fecha por quê, meu filho? Então vamos sair daqui Às vezes o quartinho da menina tá querendo organizar o esquema sozinho Vamos sair fora daqui, vamos descer E vamos... A bússola encontra-se guardada na arrecadação, legal É... Um detalhe, talvez, que eu não tenho citado pra vocês É que aqui eu não tenho as fitas ainda, tá? Vocês viram que aqui eu não tenho fita ainda Eu tenho que capturar as fitas tudo de novo depois Mas não tem problema A gente só vai começar o capítulo da Lucy, tá? Só pra gente dar uma... Uma... Uma complementada no capítulo da Dolores Conforme a gente for jogando esse capítulo da Lucy também A gente pode organizar esse esquema das fitas E pegar todas as fitas Belezinha? Então vamos lá Essa fita negligência aqui a gente pegou lá no capítulo da... No final do capítulo da... Pera aí, deixa eu ver No final do capítulo da Dolores? Indiferença É, eu acho que foi no final do capítulo da Dolores Mas vamos colocar aqui Depois a gente organiza Vamos subir lá de novo Que provavelmente deve ter... Mexido alguma coisa no avanço do jogo, né? Aí a gente já vai... Conversar com a carniça do bichinho aqui O capítulo dessa menina A maioria das coisas acontece... Ué, cara Por que que não tá... O capítulo dela aqui A primeira coisa que acontece... Ué, esse guarda-roupa não fecha, velho Tá me sacaneando, pô Tá, beleza Não sei, né? Vamos ver o que vai ter que fazer agora Vamos ver o que a gente faz Uhum Legalzinho O que temos? Vamos explorar aqui o quarto Ver se tem alguma coisa A gente já começou o capítulo E nada desse negócio Ah lá, ó Bugou, vocês viram? Ele tava aberto Agora... Agora fechou Acho que o jogo meio que carrega um pouquinho Até... Até organizar tudo isso Aí vai aparecer lá o... A brincadeirinha com o Capirex Tá Vamos bater mais uma Eita, meu irmão Legal Hum... Agora a gente tem que ir Lá na sala Eu lembro só de algumas coisas, tá, galera? Vocês vão ter que me ajudar Durante a jornada aí Nos comentários, hein, mano? A gente vai ter que ir na sala A televisão vai estar ligada Com outra fita Provavelmente, né? É Ainda vai chegar aqui perto Ela vai desligar Beleza Não liga mais Ai, meu Deus Liga sim Eu esqueci Agora a gente vai descer Lá na parte de baixo da casa E... A gente vai ter acesso A máquina fotográfica Né? Que é uma merda Esse episódio da Lucy aqui, mano Eu tenho um pouco de dó dela, tadinha Porque... Até onde eu lembro Ela meio que é... Ela meio que... Quer se libertar, tá ligado? Ela quer se libertar Dessa... Dessa... Sei lá Dessa forma espiritual dela Caraca, onde eu... Até onde eu lembro? Onde que era, mano? Acho que é aqui, ó É aqui, galera Isso, vamos descer Acende os trens e tudo aí, meu filho Olha lá Ela tá ali agora Vocês vão ver a... A carinha biita dela Tá aqui, ó Ainda vai chegar aqui, ó A máquina fotográfica tá ali agora Tirando altas fotos, né? Aquelas fotos... Bem legais Pra gente se lascar Ó lá, ó Eita Vambora, meu irmão O que é isso aqui? Ah, não, é a flechinha pra direita ali, né? Olha lá A lazarenta Dá um grau lá, meu filho Ai, meu irmão Eu posso ver essa cena Duzentas vezes Que eu fico com medo, véi Pô, é muito bizarra Essa luz, véi Eu acho que a gente tem que chegar perto Pra ela se aproximar um pouco E dropar essa injeção ali Tá ligado? Ela vai dropar uma injeção ali Aí, minha filha Agora vaza Sai fora daqui Sai daqui Ah, não tem nem como a gente avançar Vai ter que esperar um pouco, então Uhum Tá bom Legal Vamos pegar aqui A seringa Pegamos a seringa Ahn E agora? Eu não me lembro muito bem Do que a gente tem que fazer Nossa, mano Essa parte da luz Isso é uma agonia, véi Tem que ficar usando essa máquina aqui Essa máquina fotográfica Ahn Ah, legal, né? A gente já tem a chave da base Então vamos, ó Vamos continuar É pra cá mesmo Isso, meu filho Vambora Arruma o Arruma a merda, né? É pra cá Eita, meu irmão O negócio tá levando nós pra onde? Beleza Abre aí Ah, tá Nossa, é bom demais, né, mano? A gente ter acesso a questão de chave aqui é Ajuda demais Vamos cair fora Vamos subir Que eu me lembro A gente tinha que subir, né? Eita, véi Ai, caraca Uai, mano Como assim ela apareceu, véi? Sem Sem nem ao menos O cérebro do personagem Inchar, mano Isso é um retardado, véi Que susto, mano Tá de brincadeira comigo, né? Cadê essa lazarenta? Nossa, vamos subir lá de novo Caraca, mano Que bizarro, véi A mina apareceu sem nem dar alerta E ela é bem mais rápida Que a do Lourdes, viu? Só avisando a vocês que O bagulho é doido Ai, meu filho Abre então logo aí Abre aí, meu irmão Eita, pô Eita, vamos chegar aí perto Olha aí, nada? Ah, é Tinha que pegar o esquiro ali É, tipo assim O jogo tá lidando com Vamos supor Ele tá lidando com o jogador Aqui, no caso eu, né? Como se eu tivesse Sabendo isso agora Pegando esses itens agora Mas a gente já abriu a casa E explorou muita coisa da casa Legal Agora vamos pegar aqui Não, vamos ficar esperto Com essa lazarenta Dessa menina, véi Que ela Ai, olha o cérebro Do carinha dando bug ali já Oh, meu Deus do céu Ah, tá Beleza Lembrei dessa parte Legal Legal Hum, casinha na árvore, né? Deixa eu só guardar esse Essa Esses comprimidos aqui Mas vai segurando, hein, mano Vai segurando Porque, ó Esse capítulo aqui da Lucy É Nossa É porque eu não conheço Outro capítulo também, né? Tem três capítulos Até onde eu lembro É o da Dolores O da Lucy E um outro Que é uma Tem uma muleta na escada ali Que não sei se Deve ser do Do filho da Da Dolores, né? Ou se não Do marido da Dolores Mas, cara O capítulo da Lucy É macabro É cabuloso Sabe por quê? Porque, tipo assim, ó A Dolores A gente é Perturbado Só pela Dolores Beleza? Né? A Dolores é um pouco mais lenta Mais suave Apesar de ter momentos bizarros Ali que ela fica parecendo Do nada Batendo a cabeça na porta E tal A Lucy Ela é bem mais rápida Certo? E ela não está sozinha Meu filho Tem ela E tem um boneco Vagabundo, mano Que aterroriza nós O tempo inteiro Uma chave aqui Uns desenhos muito Eu sou o Lucy Olá, Lucy Você quer Você quer ser Meu amigo, Lucy Ou minha amiga, Lucy? Aí tem lá O pássaro Friended Legalzinho Vamos usar aqui Já vamos abrir a parada Pra resolver o esquema Legal Pegamos uma Lucy Escuta-me Eu estou contigo, Lucy Fica comigo, Lucy É mal, Lucy Tem que desaparecer Não conta pra ninguém não, Lucy Eu e você Quero ajudar você Não é o que parece, Lucy Os teus pais não iam entender, Lucy Só você que pode entender isso, Lucy Fala, Lucy Livre-se dele, Lucy Produção fenomenal desse jogo Nossa, os caras capricharam muito Nesse terror Tá, vamos esperar agora Esse Lucy, Lucy, Lucy Vem pra gente Tadinha Lucy Tadinha Lucy mesmo, galera A Lucy mesmo Ela não é má Ela é uma garotinha normal Aqui da casa Que foi perturbada Por esse bichão Tá ligado A história do Visejo A narrativa do Visejo Ela é muito da hora Na hora que a gente terminar Todos os capítulos A gente vai entender De forma muito da hora E eu acho que bem clara Sobre tudo isso Que a mensagem Do jogo Da história do jogo Quer nos passar Beleza As tomadas agora Já era Ou seja Ou é isqueiro Ou é vela Tá, meu filho Prepara Peraí Vamos tomar um Um paramida aqui E bora E vamos ficar esperto Pra ela não surgir Né, mano Porque ela surge Sem aviso prévio Tá ligado Ó, é aqui Ai meu Deus do céu Não, vamos sair fora Cadê? Tá vindo atrás Ah, beleza Saiu Viu? Surge sem Tem dessa não Fih Eu sou a Lucy Meu irmão O cara tá Tá de brincadeira Comigo Ó Eita, mano Abre aí Ó, ela Ela, velho Ai, caraca É o bichão Protegendo ela Cês viu, mano Que doideira Ei, vagabundo Tô enxergando o que aqui, meu irmão? Fala pra mim Tá trancada Tá, gente Vai ter que dar a volta, então Dá-lhe a volta Pronto Meu velho Por nós Vamos atravessar a parada Ah, legal Essa parte aqui agora É aquela parte que a Lucy Tá aqui, né Tipo, a gente tem que Passar dela Tá ligado É uma Carnice Essa parte também Meu Deus Aqui A chama A chama A chama-chave Já, né Molecote Eu acho que a gente pode chegar perto ali Que ela não vai Ela vai sair pra lá Ali Ai, meu Deus Olha lá Aí ainda tem que esperar ela voltar Deixa ela voltar Ela vai voltar E não pode ver nós, né Mas só vai Dar uma enganada Nessa lazarenta Pensa pra você ver, meu irmão Enganando espírito Ganando essa Essa ordinária Beleza É isso que a gente tinha que fazer A gente tinha que pegar a chave E ó Ela vai vir atrás E ó Só vaza, filho Quer nem saber E o carinha meu não corre, não Só carguiço Aqui também não dá, né Ah, que a porta já sumiu Eita, sumiu a porta ali também, meu irmão Tá, beleza Olha lá A lazarenta Ela tá matando o passarinho, meu irmão Bizarro demais, né, velho Você tá doido Aqui a gente vai avançar bastante Assim, bem mais rápido Do que do Dolores Porque eu Eu tô um pouco mais acostumado Com essa Com esse capítulo da luz Tá, galera Eu falei pra vocês Que quando eu fui jogar a beta O acesso que eu tinha Na beta Era o capítulo da luz E daí a gente terminava O capítulo da luz E tal Ah, tá Ó Isso aqui Se o bichão aparecer pra nós É só a gente tirar Uma fotinha da cara dele Que ele sai fora Vocês viram, né Tá Tá Ah, vamos lá, né Lá vamos nós Tem que abrir, né, meu irmão Não tem jeito Ai, meu Deus do céu Vocês viram que da hora, né O bichão apareceu Mas tem que pegar A máquina fotográfica Que dá uma flechão No meio da cara dele O problema é Que quando esse Carnicento aparece Ele não dá A vida do pé, meu irmão Ele aparece Acabou a graça Falou, valeu Isso aqui a gente tem que usar Vamos ver como é que tá aqui Não, é aqui Destomada é nada Já era destomada Até agora Oh, Jesus É aqui Não sei o que é a minha vida Não, bichão Deixa eu Fazer meus Meus esqueminhas Ai, Jesus Ai, caraca Nossa, que susto, velho Ele demorou pra ir ser, mano Tá Ó, nessa parte aqui A gente é Tipo assim, ó Como que eu vou explicar sem Ah, não vou dar spoiler, não Pode ficar tranquilo Viu, galera Nessa parte aqui A gente é meio enganado Entendeu A gente não precisa Uai Ah, pra onde tá a luz Nessa parte aqui não Esquece que eu falei Tá Tá Não tem nada aqui, mano Então Vamos voltar Aqui, pelo jeito Não tá Não tá dando pra gente Fazer nada, não Ô, Jesus Trem macabro, velho Aquele bichão lá também é muito louco É bizarro Tá, vamos voltar lá Voltar no mesmo lado Onde provavelmente A gente vai conseguir Alguma coisa Ou não vai não Vai não, né Não vai Então Caraca Caraca Nada também, velho Ah, tá Beleza então, galera Eu vou Eu vou gravar Vou até gravar Guardar jogo Ah, aqui não dá pra guardar Vamos continuar então Eu vou continuar Só até dar pra gente guardar Porque se der pra gente guardar o jogo A gente guarda o jogo Já encerra Certo E já continua no próximo episódio Pra ver o que vai virar disso aqui Nossa Nossa senhora Esses episódios Dessa menina aqui Eu vou falar assim Ai, meu Deus Eu esqueci que ela aparecia aqui, velho Jesus Tira foto aí, Fih Pra você subir Vai dar é bosta Tá Ó, essas unhas aqui Tem que tomar cuidado Que as unhas Tá levando nós Onde tá o bichão E nós não tem que ir Onde tá o bichão Tá ligado Aí, ó Tá falando aqui, ó Se o bichão aparecer Flash nele, moleque Tá ligado O que temos aqui Nada Ah, tá Beleza Quando é assim Eu acho que o Ai, Jesus Só vaza, meu irmão Por que que tá ficando lento, meu irmão? Abre Eita Vaza, meu filho Eu não quero morrer, não Só pica a muda, meu irmão Legal Beleza, a gente vazou Ó, é nessa parte Que eu tinha comentado com vocês Tá Esse tanto de guardar roupa aqui A gente não precisa Necessariamente Abrir eles, galera A gente só precisa Vim nessa escada Aqui do lado, ó E descer aqui Tá ligado Só isso Que isso, velho Uma sombra lazarenta aqui Tá A porta lá no fundo A gente não precisa ir também Porque, né O lazarento tá lá Mas a gente Só tira aqui a parada E desce É... É aqui mesmo É aqui mesmo A gente vai descer Ai, Jesus Cristo Não acende o esquerdo Não sei nem na onde eu tô indo aqui Tá perdido, filho Legal Agora a gente vai puxar A parada aqui Beleza Eu não sei porquê Que não tá gravando o jogo, mano Não tá pegando Legal Legalzinho Tem como guardar? Não tem como guardar ainda Meu filho É, filho Você tá pensando que você vai parar De jogar visejo, meu irmão Não vai não, filho Você vai ficar aqui, ó Mas calma A gente tá avançando bem Tá, ó Show de bola Agora Vamos continuar por aqui Pra ver como é que vai ser Porque eu não lembro de ter De ter que voltar, não Pra ver alguma coisa, não O inventário dinâmico está cheio Então pega aqui, ó Uai Pega aqui Sorta Só tira isso aqui daqui Isso E a câmera aqui Isso aqui é aquele guarda-roupa Que tava trancado Mas agora que a gente Conseguiu abrir aquela porta lá O acesso dela Que merda é essa, mano Bugou o bagulho com nós aqui É aqui mesmo Essa porta tava trancada Agora ela tá aberta Eita, mano Cês viram lá, véi Que bizarro Meu Deus Só vambora, filho Tá? Ai, Jesus Tá vazando a minha vida, não, bicho Deixa eu sossegadinho aqui De boa E boinha Nossa, que aflição Que tá me dando esses remédios Grudado aqui No pé do meu carinha Tá ligado? Jesus Como assim, véi? Trocentas portas aqui, véi Ah, é verdade Vou descer aqui A gente pegar uma Chavita Certo Pegar uma chave Enferrujada E o bichão Tava aqui Cês viram, né? Que merda Vamos Nossa, esse barulho, véi Chave Vamos usar Acho que a gente pega Que eu tinha me lembrado Vamos pegar isso aqui Senão não vai parar Vamos pegar isso aqui Eu só queria guardar o jogo Mas Tá dando um save automático Bom, galera Segui É o seguinte Gravou automático Certo? Vamos por aqui Carregar o jogo Última gravação Foi agora Esse horário mesmo Amanhã a gente continua Com os episódios Da Da Lucy Certo? Pra gente ver O que vai dar nisso aqui Mas é muito interessante Os episódios da Lucy Eu acho que é mais interessante Do que a narrativa Da Dolores também Acho bem mais da hora Então é isso Tamo junto Grande abraço Valeu Falou Falou